Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Foi com estas palavras que no dia 15 de maio de 1958 começou a minha ligação à RTP e a nossa convivência. Quero aproveitar esta oportunidade que a RTP me deu para agradecer com muita saudade aos que já o partiram e também agradecer aos que ainda estão entre nós o enorme contributo que deram para que a minha vida profissional fosse aquilo que eu considero verdadeiramente interessante. Se não tivesse sido esta oportunidade, eu não tinha conhecido pessoas que gostei tanto de conhecer, sítios que gostei tanto de ver e comidas que gostei tanto de fazer e de comer. Parabéns, portanto, a RTP e muito obrigada. Senhoras e senhores telespectadores, muito obrigada pela atenção e amizade que me dispensaram. Foi assim que no dia 15 de maio de 1970 me despedi da convivência regular que tinha convosco. Boa noite.